Meu Deus do céu, ele disse que tem uma criança aí aqui dentro, ó cara, tu é doido, é? Tem uma criança aqui embaixo dessas coivaras aqui, meu Deus do céu, que desastre, cara. A mãe dele, a mãe dele, a mãe dele desesperada aí, a mãe dele. Tá aí embaixo desse fogaréu aí, a criança de dois anos de idade. Tando a gente na rua. O desespero da mãe dele, mas não tava em casa, aí como é que socorre o filho na hora que precisa. Mas tem um bombeiro aqui, não é jogado aqui dentro, é tudo afastado aqui, não, não, não. Só tem idade de campo. É uma doida, é uma tristeza, um tanto de gente na rua aí. Nós já, é o lugar de unir a fonte, depois eu te trago a dedo, mas eu não te trago a dedo, mas eu não te trago a dedo.